No programa de hoje, falando de um assunto que interessa a todos nós e que mexe com o bolso de muita gente. Essa semana foi anunciado aumento nos preços de serviços e produtos essenciais para todas as famílias brasileiras. Gás de cozinha, diesel, gasolina e energia elétrica estão mais caros. A gasolina, para vocês terem uma ideia, é a sexta vez só esse ano que ela foi reajustada. Esse último aumento foi de 3,7%. O litro do combustível está sendo comercializado a mais de R$ 6. Já o gás de cozinha, também um outro item essencial, registrou o segundo reajuste em menos de 20 dias. O produto agora está a 6% mais caro. E o Manhã Vitoriosa foi checar como donas de casa, comerciantes e consumidores, de uma forma geral, estão fazendo para tentar driblar tanto reajuste. Na casa da Wanda Maria, assa quitando no forno a gás e utiliza o fogão para preparar as refeições e fazer doces para vender. O aumento do valor do gás de cozinha surpreendeu a dona de casa. Sempre a gente economiza um pouco, faz mais pouca coisa, deixa desligado o gás. Com os aumentos, a situação fica cada vez mais difícil para os proprietários de restaurantes que consomem o produto por quilo. O gás tem sido um dos vilões no nosso setor. Nosso setor teve muitos problemas. Teve muitos problemas diante da pandemia, caiu movimentos e assim, e muita alta em tudo que se refere ao nosso setor. O gás é um dos vilões porque a gente gasta muito e todos os dias. Segundo a Maria Aparecida, gerente do restaurante, as panelas elétricas ajudam nesse momento. E manter o fogão e as panelas em bom funcionamento favorece um cozimento mais rápido. Então a gente tem tentado melhorar também os nossos equipamentos para poder diminuir esse consumo do gás. Porque a gente não tem como passar ele todo para o cliente. A gente tem tentado segurar, mas não está fácil. Então a gente tem melhorado os equipamentos, uma panela de pressão boa, sempre tudo tampado, para tentar conseguir diminuir a quantidade de gás gasta no restaurante. Com o reajuste, o gás saiu 6% mais caro da refinaria. Foram 13 aumentos registrados durante 12 meses de forma consecutiva, o que influencia no custo da cadeia da distribuição. Segundo a estatal, o preço passou de R$ 3,60 por quilo, um aumento médio de R$ 0,20 por quilo. O produto chega para a gente com um preço mais alto, não tem como a gente segurar. Infelizmente tem que passar para o consumidor também, porque senão não tem jeito. Assim, um botijão tradicional de 13 quilos, que custava em torno de R$ 92 a R$ 95, variação mínima por distribuidor em Tio Taba, agora se encontra de R$ 96 a R$ 100. Nesse último período agora, de setembro do ano passado para cá, os reajustes estão sendo constantes. Todo mês, praticamente todo mês, estão sendo aumentos. E esses últimos aumentos agora são os maiores. Dentro de um mês, já foi duas vezes o aumento. A Petrobras informou que o reajuste é contratual, com base nos preços do petróleo e câmbio da revisão da parcela do transporte repassado pela empresa. O gás de cozinha deve aumentar quase R$ 2 por um botijão de 13 quilos. Contudo, esse aumento pode ser um pouco maior, a dependência da região, já que ocorreram também reajustes na gasolina e no diesel, o que aumentará consideravelmente o preço do frete. A explicação do governo federal é de que os aumentos devem-se a variações do preço internacional do petróleo e de seus derivados. Logo, pagamos em real o preço de um gás de cozinha cotado em dólares, mesmo que esse GLP seja retirado em nosso território e custeado em reais. A tendência do mercado é de que, com o controle da pandemia nos países mais ricos, os preços continuarão subindo nos próximos meses, já que a retomada econômica inclui mais consumo de petróleo e gás. O jeito é tentar economizar. Quando eu vou fazer o arroz, eu ponho a água só para cozinhar junto, para economizar um pouco do gás. Ainda falando sobre aumento, teve também reajuste no preço da gasolina. Para falar sobre o assunto, vamos agora para Uberlândia com o repórter Matheus Adam. Em 2021, já é o oitavo reajuste. A última vez que o combustível subiu foi em abril deste ano. A Petrobras informou no início da semana que o litro da gasolina para as distribuidoras foi reajustado em R$ 2,69 e do óleo diesel em R$ 2,81, algo em torno de R$ 0,16 e R$ 0,10 por litro, respectivamente. Em Uberlândia, não encontramos nenhum posto com gasolina a menos de R$ 6,29. A gente anda e você deita, está num valor, acorda, está no outro, está muito complicado. Para chegar aos consumidores finais, os preços cobrados nas refinarias da Petrobras, nas vendas às distribuidoras, são acrescidos de impostos, custos para mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro de distribuidoras e revendedoras, além de outros custos. Está realmente bastante complicado, porque cada vez aumenta mais, então tem pesado bastante no nosso orçamento. A gente precisa, às vezes, se equilibrar no final do mês para dar conta, porque realmente está ficando bastante pesado. Tem que fazer um malabarismo para conseguir dar conta de tanto reajuste e ainda chegar no final do mês cumprindo com as suas obrigações de cidadão. Bom, moradores de condomínios... ...